Olá, criança! Terminando a nossa aula de língua portuguesa, nós vamos trabalhar a página 173, que ficou para dar as últimas explicações, certo? Então, nós vamos trabalhar hoje com os porquês, tá? Aqui tem porquê separado e sem acento. Porquê juntinho, sem acento. Porquê separado e com acento no quê? E porquês junto com acento no quê? Então, vamos saber porquê eles são usados assim. O porquê separado e sem acento é usado no início de perguntas. Não se esqueça, é usado no início de perguntas. E o porquê junto e sem acento, ele é usado para explicar algo e é empregado em resposta. O primeiro é perguntas e o segundo é em resposta, tá? Empregado em resposta. Porquê separado e com acento no quê? É usado em final de perguntas. Não se esqueça, não se esqueça. Porquê, vou repetir de novo. Separado com acento no quê? É usado em final de perguntas. E o último, porquê junto e com acento no quê? Não sei o porquê tem o mesmo sentido de motivo. Não sei o porquê, não sei o motivo. Não esqueça, vou repetir mais uma vez. Mais uma vez. Porquê junto e com acento tem o mesmo sentido de motivo. Não sei o porquê, não sei o motivo, entenderam? Então nós vamos trabalhar a página 170, 174, 173 e 174. E na outra página nós temos uma produção de texto, que é uma resenha crítica. Eu gostaria que você tentasse fazer essa resenha e trouxer, porque aqui nessa página 175 eles estão explicando tudinho como fazer. Aí você poderia fazer com a sua mãezinha, com o seu responsável e trazer aqui na escola, tá certo? E vá fazendo as páginas do seu livro. Então, por hoje é só.